Não Se pra nós dois Não existe a menor condição de seguir Viagem, sai de mim Porque se a gente faz Sou capaz de perder a coragem Proibido abraçar Proibido telefonar Disfarçar pra não dar bandeira Tua força, enfim Tua vida Só me serve se for inteira Gostar de você Eu gosto Ficar sem você, quer saber É muito ruim Mas ter um amor o tempo todo Escondido Eu tô fora Não foi isso que sonhei pra mim Gostar de você Eu gosto Ficar sem você, quer saber É muito ruim Mas ter um amor o tempo todo Escondido Juro que não foi o que sonhei pra mim Perigoso demais Sol da minha mão Não podemos marcar Não podemos marcar Bobeira Tua força, enfim Tua vida Só me serve se for inteira Gostar de você Gostar de você Gostar de você Eu gosto Ficar sem você Ficar sem você, quer saber É muito ruim Mas ter um amor o tempo todo Escondido Escondido Juro que não foi o que sonhei pra mim Gostar de você Eu gosto Ficar sem você, quer saber É muito ruim Mas ter um amor o tempo todo Escondido Juro que não foi o que sonhei pra mim Juro que não foi o que sonhei pra mim Eu gosto Ficar sem você, quer saber Ficar sem você, quer saber Ficar sem você, quer saber Ficar sem você, quer saber